O que é a Graça Pai de Jesus? E o 12 diz assim, E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é a hora de despertar-te do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado, deixemos, pois, as obras das trevas e revistemos-nos das armas da luz. Então, o chamado dirigido a cada um de nós, é deixar as obras das trevas e revestir-nos das armas da luz. A ênfase desse texto não diz para a gente conhecer o tempo, aqui afirma que já conhecemos o tempo, mas a ênfase é para despertar-nos do sono. Aqueles que estão assim, acomodados com a situação, recebem esse convite para levantar, despertar, né? E as mulheres, elas são exortadas a um despertamento da consciência. O que é essa consciência? Estamos conscientes do que estamos fazendo e quais as consequências das nossas ações. Cada dia, né, devemos estar preocupados com o que eu estou fazendo e o que isso vai levar na minha vida. E assim, deixar de fazer aquilo que não está me trazendo benefício e começar a fazer algo que possa trazer uma bênção para outras pessoas, para o nosso lar, para a nossa igreja, para a nossa vida. Muitas pessoas conseguem dormir quando estão com a consciência pesada por alguma coisa. Então, elas estão com a consciência tão pesada que vão dormir, né? Mas, geralmente, a gente não consegue dormir quando a gente tem muita coisa para fazer. A gente conhece a história do Jonas, que Deus o chamou para pregar em Ínive e ele desviou o caminho, desviou daquele chamado e foi dormir tranquilamente em um navio. Então, a consciência dele estava tão pesada que ele dormiu. Mas, aí, ele foi chamado a levantar. Por que você está dormente? Falou o mestre do navio. Levanta-te, invoca o teu Deus. O Senhor, por meio do servo Isaías, ele também denunciou a passividade das mulheres de Jerusalém. Que mesmo diante de uma situação em que a cidade estava prestes a ser destruída, elas estavam vivendo de uma forma despreocupadamente. A mulher cristã, ela deve estar sempre consciente de suas necessidades espirituais e manter sempre acesa a chama do relacionamento com Deus. Consciente de sua responsabilidade de testemunhar, salvar as almas que perecem. Elas não devem tentar se esconder, como fez Jonas, nem se misturar no meio da multidão, como Pedro. Pois, mesmo assim, será achada, reconhecida e chamada a pregar. Cuidado, rebanho. As mulheres também são convidadas a se preparar para as aflições que irão lhe sobreviver. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e saças, como também sobre todas as casas, onde há alegria na cidade jubilosa. Diz o texto de Isaías 32, 13. Então, como está o nosso preparo para a volta de Cristo, né? A gente viu, estamos vivendo em um momento em que a pandemia está nos alertando para pensarmos mais no futuro, né? Na nossa vida futura. Porque se ficarmos aqui nesse mundo vivendo tranquilamente, não estaremos tão preocupados em preparo, em estarmos preparados para a volta de Jesus. Isaías, ele previu uma época de lamentações, de luto. Haveria tribulações nos lares felizes de Jerusalém. E por isso, o profeta conscientizou o povo a respeito das consequências decorrentes de suas indiferencias para com Deus. E as mulheres foram advertidas a estarem preparadas para enfrentar essas consequências. O texto de Testemunhas Eletras, o volume 2, na página 31, nos diz Então, estamos diante desse momento. A prova que vem sobre cada um de nós é essa. Permanecermos firmes. As mulheres também são convidadas a temerem ao Senhor. Isaías 32, 11. Tremei mulheres que estais sossegadas e turbai-vos, vós que estais tão seguras. Isaías 32, 11. O temor ao Senhor faz com que nos desviamos do mal. É uma reverência que devemos ter pelas coisas espirituais. Estamos sempre preocupados em fazer a vontade do Senhor. Que toda mãe sinta serem inapreciáveis os seus momentos. Sua obra será provada no dia solene do ajuste de contas. Achar-se-á então que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres resultaram da ignorância ou negligência daquelas cujo dever era guiar seus pés infantis no caminho direito. Vê-se-á então que muitos que têm abençoado o mundo com a luz da inteligência, da verdade ou da santidade, devem os princípios fundamentais de sua influência e êxito a uma mãe cristã que orava. Então aqui é um apelo solene que está no livro Patriarcas e Profetas na página 244 a todas as mães sabendo nós que o futuro dos nossos filhos depende da educação que demos a eles. Então muitos fracassos e crimes dependem da educação que um filho recebeu ou então é assim o mundo abençoado com luz da inteligência, da verdade, da santidade dos nossos filhos. Que possamos estar preocupados com a educação de cada um dos nossos filhos para que eles possam ser luzes no mundo. As mulheres também elas foram convidadas para um arrependimento sincero, despir-vos e ponde-vos desnudas e cingir com sacos vossos lombos. Isaías 32,11 Todo cristão ele deve arrepender-se das ações cometidas que desagradaram ao Senhor e procurar ter uma vida de comunhão e busca constante de Deus. Devemos nos despir das nossas ideias próprias, dos preconceitos, dos nossos gostos que não estão de acordo com a vontade de Deus e também nos afastarmos dos nossos pecados. Ter uma visão daquilo que não é correto e nos afastarmos do mesmo. Pedir ao Espírito Santo que nos mostre aquilo que precisamos mudar. A restauração espiritual continua sendo o arrependimento sincero, a busca incessante pelo perdão e a presença de Deus. Semelhantemente precisamos buscar o Espírito Santo para que nos convença do nosso pecado. Somente ele é capaz de nos convencer daquilo que precisamos mudar. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecemos a sua malignidade, enquanto dele não nos afastarmos sinceramente. Não haverá em nós uma mudança real de vida. Então primeiramente precisamos orar para que o Espírito Santo coloque em nosso coração o que estamos fazendo que não é de acordo com a vontade de Deus. Depois devemos nos esforçar para nos afastarmos dessas ações, se for palavras, se for pensamentos. E então haverá uma mudança real na nossa vida. Está no livro Caminho a Cristo. É dito que a profecia se cumpriu. Isaías 32, 14. A fortaleza será abandonada. A cidade populosa ficará deserta. Como Isaías profetizou, né? Essa profecia foi cumprida. Jerusalém foi destruída pelos pabilônicos no ano 586 a.C. Então essa profecia deixa uma lição para nós. Sabemos que virá o fim. Sabemos que a volta de Cristo está breve. Então que possamos, que nosso foco de vida seja nos prepararmos, preparar nossos filhos, nosso lar, ajudar nossa igreja para estar pronto para a volta de Cristo. Forçaram as mulheres de Sião, as virgens da cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer. E os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas. Os jovens já deixaram a sua música. Se sorogoso de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Foi assim que aconteceu quando Jerusalém foi tomada. As mulheres que estavam sossegadas foram pegas de surpresa. Não vigiaram. Sofreram as consequências. Da mesma sorte o Senhor nos adverte hoje. Ele conta com mulheres para a conclusão da sua obra. Então, é um chamado para cada uma de nós, para concluirmos a obra de Deus. Devemos pensar em que eu estou precisando ser desperta. O que está precisando melhorar no meu lar, na minha vida, na minha igreja. Já eu, como membro da minha igreja, o que eu estou precisando melhorar. Mulheres, proclamem a palavra de Deus. Porque grande é a Seara e poucos são os seus filhos. Durante toda essa semana, aprendemos que Deus tem uma obra especial para cada uma das mulheres. Você que ainda não entendeu qual é o seu chamado, peça, Espírito Santo, peça a ajuda de Deus. Que Deus mostrará para você qual é a sua obra. O que Ele diz às mulheres dessa geração? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Deus chama como obreiras mulheres fervorosas que sejam prudentes, bem-humoradas, ternas e leais ao princípio. Chama mulheres perseverantes que desejam desviar a mente do próprio eu e de suas conveniências pessoais. E se centralizam em Cristo. Levantarão nossas irmãs para a emergência? Trabalharão para o mestre? Então, o chamado de Deus às mulheres, eu achei interessante a parte aqui que diz que Deus chama mulheres bem-humoradas, né? Que são felizes por fazer parte da família de Deus. E elas são também ternas e leais ao princípio. Necessita-se de mulheres cristãs. Há um vasto campo onde elas podem fazer um bom trabalho para o mestre. Há mulheres nobres que têm tido a coragem moral de decidir em favor da verdade, manifesta no peso da evidência. Elas têm tato, percepção e boa habilidade e podem fazer o trabalho de bem-sucedidas obreiras cristãs. Então, Deus chama você para o trabalho que ele tem para você desempenhar. Aceite o chamado de Jesus. Levantemos, pois, irmãs no tempo que se chama hoje, como guerreiras do Senhor, vestidas com a armadura do nosso Deus. Empunhemos a espada do Espírito e vencemos pela graça do nosso Deus o mundo, a carne e o diabo. Amém? Que possamos atender ao apelo de Deus. Convido você nesse momento para fazermos uma oração. Obrigada, Senhor, pelo teu chamado. Cada um de nós queremos te pedir, ó Pai, que toque em nossos corações para que possamos passar por essa mudança que o Senhor pede que façamos. Que possamos aceitar, Senhor, o teu chamado e juntas nos unirmos para a conclusão da tua obra aqui nesse mundo. Ajude-nos, Senhor, a preparar os nossos filhos, a preparar o nosso lar, a estarmos ajudando a nossa igreja para que juntos possamos concluir a tua obra. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e negligências. Dá-nos a tua paz, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Amém.